A Federação Portuguesa de Ténis celebrou o seu 93º aniversário e durante a gala de celebração foi assinado o protocolo com a Administração Central, com o Estado, concessionando à Federação Portuguesa de Ténis a exploração do complexo de ténis do Estádio Nacional. Temos criado aqui um complexo de excelência ao nível de qualquer infraestrutura europeia e, portanto, criando, dotando o complexo, enfim, com campos de piso rápido cobertos e descobertos e também criar campos cobertos de terra batida que não há. Deve haver o máximo de articulação possível entre a Administração Central e, portanto, de alguma maneira, entre o Governo, a Administração Local, as câmaras municipais, enfim, as entidades esportivas como sendo as federações esportivas. Vamos, certamente, ter melhores condições para trabalhar. Eu, como responsável da equipa do Centro de Alto Rendimento, estou muito orgulhoso de fazer parte da equipa da Federação Portuguesa de Ténis, que alcançou aqui este marco histórico que há muito se perseguia. O que nós queremos aqui é fazer competições internacionais, nível intermédio, e criar também infraestruturas que nos permitam fazer competições, como a Taça Davis, torneios, enfim, challengers e, inclusivamente, também torneios ITF femininos, de um grau mais elevado. O Estado tem que garantir, naturalmente, que todo este Centro Desportivo do Jamor continua a ser público, de acesso público, de acesso a todos. Muitos parabéns, Federação Portuguesa de Ténis. 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 Muitos parabéns à Federação Portuguesa de Ténis. Parabéns, Federação Portuguesa de Ténis. Eu tive-me a dizer que é o aniversário mais marcante na história da Federação Portuguesa de Ténis em 93 anos. A Federação já teve vários aniversários. Uns foram esquecidos, outros foram festejados de uma maneira mais simpática, menos simpática, mas aniversário marcante no dia dos anos da Federação, é que não houve uma cerimónia tão bonita e tão agradável quanto esta, e tão estruturante, porque aquilo que se passou hoje vai marcar indelevelmente o ténis do amanhã.